Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth, na minha opinião, que você pode comprar na Amazon. Todos esses fones eu já gravei o review completo, vejo os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e vamos lá! Agora eu vou falar mais detalhes desses fones. Este é o fone Halo X1 Neo. Eu achei bonito o design da case. Olha os detalhes do fone. Sobre a qualidade de som, este fone tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave. Ele não conta com muitos graves, mas eu achei boa a qualidade de som deste modelo pelo preço. Ele tem touch. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.3. Eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone, conectou bastante rápido no smartphone. Ele também conta com o IPX4 resistente à água e eu também achei muito bom o tempo de delay deste modelo com o modo game ativado. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste fone. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com preço promocional na Amazon. Este é o fone Halo Moripods ANC. A case não tem nenhum LED que indica a bateria, tem apenas o LED que indica que está carregando. Olha os detalhes dos fones. Ele também conta com o cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som, ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. Este é o fone Trania T30. Olha os detalhes da case deste modelo. Eu achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Ele também conta com o modo de mais grave. Achei bem legal essa opção deste modelo. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele também conta com o modo de baixa latência. Ele também conta com o modo game. Tem IPX7 resistente a água. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Depende do volume. E ele tem Bluetooth 5.1. Este é o fone Soundpeats Air 3. Primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei. Eu achei bonito o design dos fones. Ele também conta com o sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Assim também, economizando a bateria dos fones. Sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha. Em qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 220 mAh de bateria. Ele tem Bluetooth 5.2. E eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. Este é o fone QCY-T13. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria. Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.1. Este é o fone QCY-T20. Eu achei bonito o design dos fones. Sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca. Sem borrachinha. Em qualidade de som que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria. Você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. A case tem 250 mAh de bateria. E eu também achei muito bom o Bluetooth deste fone. Ele conta com Bluetooth 5.3. Este é o fone QCY-HT05. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria. Você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.2. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo. É só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.